Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Este boletim traz informações sobre inserção no mercado de trabalho. Estão abertas as inscrições para novos processos seletivos do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. São mais de 7.500 vagas em todo o Brasil. Aqui em Rio Preto as oportunidades são as seguintes. Nove vagas para agente de pesquisas e mapeamento com remuneração de R$ 1.387,50, mais auxílios alimentação e transporte. O nível de escolaridade exigido é o ensino médio completo. Entre as atribuições do agente está a visita a estabelecimentos para a coleta de dados para pesquisas de natureza estatística. O IBGE também busca profissionais para a função de supervisor de coleta e qualidade. Para Rio Preto é oferecida uma vaga. A remuneração é de R$ 3.100,00, mais auxílios, transporte e alimentação. Os pré-requisitos para a função são ensino médio completo e carteira nacional de habilitação, no mínimo, na categoria B. Entre as atribuições do supervisor está a gerência dos trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta. Para as duas funções, a previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Quem se interessar deve se inscrever até o dia 19 de julho pela internet no site do IBFC, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. O valor da taxa é de R$ 42,20. A aplicação da prova objetiva está prevista para 17 de setembro. Todas as informações sobre o processo seletivo você encontra no site ibfc.org.br e no portal do IBGE, ibge.gov.br. Mais informações sobre oportunidades de trabalho você acompanha ao longo da nossa programação e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!